E agora nós vamos apresentar a nossa próxima palestrante, o nome dela se chama Ellen Cândido, vou pegar aqui a informação da Ellen, para mim é uma honra poder falar um pouco dessa pessoa, que ela representa na verdade as mulheres, não é só homem que gosta de tecnologia e de internet não, elas estão presentes e liderando, a Ellen tem uma grande contribuição para a igreja, ela é responsável pelo portal de educação, eu estava aqui com a descrição dela e me fugiu nesse momento aqui a posição da informação dela, mas a Ellen é formada em, ajuda a Ellen, em administração de publicidade e propaganda, especialização em administração de empresas, a Ellen tem uma, apesar de ser nova, tem uma longa história aí, desde o Iapenet, quando começou a sua jornada na educação, nos portais de educação, então com vocês agora a Ellen, vamos dar uma salva de palmas para dar uma recepção calorosa para ela, obrigado a Ellen. Eu estou muito feliz de estar aqui neste evento, assim como meus colegas que falaram ontem, é a realização de um sonho, principalmente a nós que trabalhamos diretamente em instituição, eu estou, desde 2000, trabalhando diretamente na instituição Adventista, trabalhando com internet, e eu estou vindo aqui representar um projeto que há algum tempo nós já estamos sonhando com a integração, e acredito que tem muito a ver com o tema, para que todos sejam um. Eu quero aqui, dar aqui as minhas, o meu voto de agradecimento a cada um de vocês, que eu sei que tem várias pessoas aqui, que de uma forma direta ou indireta, tem vínculo com este projeto, não vou citar nomes aqui para não pecar, também quero agradecer a você, internauta, que de alguma forma também tem algum envolvimento, que está participando aqui deste projeto do fórum, o primeiro fórum web Adventista, e da minha parte aqui, não é uma palestra, eu vou relatar um pouco da minha experiência com o portal da educação Adventista. Esse projeto já existe há 10 anos, mas há dois anos e meio ele entrou em rede nacional, e muitos resultados nós tivemos e estamos tendo ainda. E aqui eu vou compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência, como nós projetamos a estrutura, que integra três áreas basicamente, a educação, tecnologia e a comunicação. Como nós estamos em um evento de comunicação, eu vou comentar com vocês um pouco da experiência da campanha digital de matrícula de 2012. Eu acredito que alguns de vocês devem ter visto banners da matrícula da educação Adventista em sites, na internet, na rede de parceiros do Google. E isso foi fruto de toda uma estrutura que nós desenvolvemos no portal de educação e também em parceria com as escolas. Então, aqui nós temos uma tela que representa o projeto. Eu não vou navegar aqui, mas todos vocês estão conectados. Então, eu convido vocês a abrirem o endereço, educaçãoadventista.org.br. Durante a apresentação, vocês podem ir navegando, conhecendo. Tem muitos materiais ali, focados em diversos públicos, como nós estamos em um contexto escolar. Nós temos um público bem diversificado. Atendemos ali desde a criancinha lá do maternal até a família dela. Então, a nossa faixa etária é bem abrangente. Então, nós desenvolvemos materiais para cada público-alvo relacionado à escola. Então, educaçãoadventista.org.br é o endereço. Ele é um projeto da Educação Adventista, mas ele é mantido pela Casa Publicadora Brasileira. Então, vocês estão acostumados a ouvir falar da Casa Publicadora como uma editora, mas ela já tem iniciativas digitais. E este é um projeto que ela mantém já há dois anos. E nós temos ali dentro da Casa Publicadora uma estrutura de 20 pessoas, exclusivamente trabalhando com este portal. E, para vocês terem uma ideia, aqui nós temos algumas pessoas que não teve contato diretamente com este projeto. Eu começo aqui colocando alguns números, só para vocês terem uma ideia do crescimento dele. 2009 foi o ano em que a divisão sul-americana voltou como um projeto nacional. Então, todas as escolas adventistas passaram a utilizar uma estrutura única de internet. E, quando nós entramos em rede nacional, tínhamos 1.455.500 páginas visualizadas. Um ano depois, nós alcançamos 6.739.494 páginas visualizadas. Mais um ano se passou, 20.452.115 páginas visualizadas. E a expectativa para 2012 é alcançar 34 milhões de páginas visualizadas. Então, por esses dados, vocês têm uma ideia de como está o crescimento deste projeto. E como nós chegamos nesse resultado? Ou como está esse processo de crescimento? E até eu pergunto para vocês o seguinte, para a reflexão. A educação adventista, ela tem hoje cadastrada dentro do portal 138.000 pessoas entre alunos, funcionários e pais de alunos. Só que este número de visualizações de páginas, ele tem a origem na navegação de 600.000 pessoas por mês. E eu pergunto a vocês, quem são essas pessoas? Se a educação adventista tem hoje 138.000 pessoas cadastradas. Então, nós observamos que este projeto, ele tem alcançado pessoas não só da rede adventista, da educação adventista. Já ouvimos várias histórias de pessoas que, de outras redes de escolas que utilizam este portal para dar aulas, ou utilizam o portal com reflexões para a família. Por quê? Porque ele tem conteúdo que abrange vários segmentos. Então, aqui tem um slide que exemplifica um pouco. Por exemplo, nós temos sete canais. Estes canais, eles estão distribuídos em Educação Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio, Educadores e Família. E para cada canal, nós temos categorias como se fosse uma revista online. E nessas categorias, os conteúdos são desenvolvidos conforme a linguagem do público-alvo que nós estamos atingindo. Por exemplo, na Educação Infantil, e Fundamental 1, nós temos muitos jogos educativos. E todos eles são desenvolvidos dentro da nossa filosofia, considerando esta faixa etária, considerando um contexto escolar, mas também considerando um contexto de missão. Então, são materiais que estão abertos ao público em geral e algumas áreas são restritas para a educação adventista e alunos exclusivamente. Nestes canais, nós temos, então, informações que não são apenas num contexto pedagógico, mas também de auxílio para a família, às vezes para crianças com dificuldade no aprendizado. Então, lá no canal de família, nós colocamos orientações aos pais, orientações sobre saúde, e tudo isso vai atraindo o público para a navegação e a fidelização. Nós temos um editorial que tem uma publicação diária de informação. Então, todos os dias, nós temos informações novas entrando dentro do portal. e essas publicações, aqui eu até faço um parênteses, elas são criadas, essas informações são criadas na casa publicadora, mas nós temos a rede de parceiros da própria educação adventista que participa. Temos professores, temos pais de alunos, temos até alguns colegas que não são da educação adventista, mas são adventistas, e até pessoas vinculadas à instituição participam na colaboração deste conteúdo e recebem o direito autoral em função disso. Estou aqui mais para vocês terem uma noção. E eu coloquei um slide aqui de propósito, que é assim, nós temos investido na comunicação e na interação por rede social, mas tem um item que, para alguns, ele já é um item esquecido, que talvez não... ultrapassado, talvez. Mas eu quero dizer para vocês que a estratégia de cada segmento, ela deve ser testada para identificar o que dá certo para o seu público. No nosso contexto, o newsletter ainda funciona. E pode ser que no seu contexto ela também funcione. Então, a soma de iniciativas, ela contribui para o crescimento e, claro, que o mais importante de tudo isso é identificar o que dá certo no projeto que eu estou desenvolvendo. Falando especificamente, agora, indo para a campanha digital. O portal da educação, ele tem um endereço principal que é educaçãoadventista.org.br. Porém, todas as escolas adventistas têm o seu espaço individual dentro dessa estrutura maior. Então, cada escola, ela tem o seu site personalizado através de uma estrutura unificada. Então, nós desenvolvemos a ferramenta essa ferramenta foi disponibilizada para cada unidade escolar e esta unidade escolar, ela tem autonomia de inserir as informações regionais. Então, ela insere as notícias do que está acontecendo na escola, álbum de fotografias, ela atualiza a equipe da escola e tudo o que ela coloca nesta área está indo para um espaço unificado que nós chamamos de publicações da rede. Se vocês entrarem aí na capa do portal, tem um link em serviços publicações da rede. Vocês vão conseguir acompanhar em tempo real o que está acontecendo na rede da educação adventista neste momento. Então, funciona como uma timeline do Twitter e cada vez que uma escola insere uma nova informação no site, automaticamente esta informação aparece nessa timeline. timeline. Estando nessa timeline, os usuários, não só na timeline, mas como também nos sites, os usuários podem compartilhar isso em rede social ou acompanhar o que está acontecendo na rede ou ficar por dentro das informações atualizadas. Então, o site da escola, ele se tornou a base de comunicação regional. e no contexto da matrícula, nós desenvolvemos uma página exclusiva para atender o período de matrícula. Então, o período da campanha digital atendeu esses três segmentos num conjunto. O que isso significa? Quando alguém... Nós iniciamos a campanha digital em setembro do ano passado e permaneceu até março deste ano. No período da campanha, nós publicamos banners, nossa rede de parceiros foi através do Google e as pessoas conseguiam chegar através... Conseguiam chegar numa escola através do Google e da rede de parceiros ou através da busca do próprio portal. Durante esse período, nós investimos ali em duas ferramentas principais, que foi a ferramenta do AdWords, do próprio Google, e a campanha do Analytics. E esse... Neste contexto, nós tínhamos 213 escolas participando ativamente do portal. Como eu citei, cada escola tem um endereço ali, está exemplificando. Por exemplo, se vocês entrarem em jacarei.educaçãoadventista.org.br, vai cair na página da cidade de Jacareí. Estando em Jacareí, se você digitar no Google escola adventista, também vai aparecer a orientação ali para a escola de Jacareí pela geolocalização. Então, as escolas inseriram as informações através do site, através do portal, nós fizemos o controle. Então, aqui ficou pequeno, mas, assim, todas as páginas do portal da escola estão indexados e, através dessas páginas, nós conseguimos acompanhar o comportamento regional da navegação da escola. E, através disso, nós selecionamos as palavras-chave em potencial para a escola. aqui tem um fluxo para vocês terem uma ideia. Só que tem um detalhe. Antes deste fluxo, a equipe do portal da educação adventista que eu comentei com vocês, que está na Casa Publicadora, trabalhou, primeiramente, em cima de uma estratégia. A campanha de matrícula da educação adventista também é desenvolvida pela Casa Publicadora. E, ali, nós temos os materiais unificados através de uma identidade visual única e estratégias unificadas também. Então, antes de nós entrarmos diretamente nesse fluxo aqui, existe um planejamento estratégico em cima da campanha que envolve, basicamente, que público-alvo que nós queremos atingir com a campanha, que resultados nós queremos ter com a campanha, quais são os meios que nós vamos utilizar para desenvolver a campanha. Porque não existe apenas o Google, existem vários meios que podem ser utilizados para anúncios com link patrocinado. E, também, quais ferramentas de controle nós teremos para identificar os resultados, se nós estamos investindo e tendo o resultado adequado. Então, a partir desta análise, que foi inicial, nós seguimos este fluxo aqui, que daí entra a atividade da escola diretamente. a escola atualiza o site porque a ferramenta já está estruturada para ter indexação ali na busca orgânica. Depois que a escola atualizou o site, o Google, eu estou dando o exemplo do Google aqui porque foi a empresa e a estratégia que nós utilizamos na campanha de 2012. Então, nesse caso, o Google indexa o conteúdo, claro que outros mecanismos de buscas também indexaram este conteúdo. A partir dessa indexação, a equipe do portal analisou o tráfego de palavras-chave que chegaram através da ferramenta de análise e aí o que acontece? Como que nós, equipe na Casa Publicadora, conseguiríamos identificar o comportamento regional se nós não conhecemos todas as escolas ou todos os comportamentos? Então, é fundamental este processo aqui para identificar como investir em cada região. Então, nós analisamos o comportamento regional. A palavra-chave que talvez é eficiente para o estado de São Paulo não é eficiente para o estado do Maranhão. E assim, nós tivemos um processo ali com 1.655 palavras num leilão. Para cada uma dessas palavras existia um comportamento e nós acompanhamos a cada uma delas. A partir dessa análise das palavras, nós selecionamos as palavras em potencial, a campanha foi configurada conforme as políticas. Por que eu coloquei esse item aqui? Porque antes de nós iniciarmos uma campanha digital, é fundamental conhecer as políticas do meio que nós estamos investindo. Por exemplo, nós estamos aqui num contexto religioso. E, em algumas situações ali, os anúncios são para um contexto comercial. E nós podemos prejudicar a campanha se nós não nos atentarmos a esses detalhes. Então, as palavras-chave que nós estamos selecionando, os anúncios que nós desenvolvemos estão dentro da política que a empresa determinou, pré-determinou? A partir de então, os anúncios passaram a ser exibidos, isso no comportamento de leilão, e aqui vale ressaltar o seguinte, se você tem interesse em investir como instituição ou como um projeto voluntário neste tipo de anúncio, é importante ter uma estratégia, ou, de repente, você conversar diretamente com alguém da instituição, talvez, vou dar o nome do Rogério aqui, que é a referência que eu tenho na divisão, pelo seguinte, em itens que têm leilão, se cada um começa a desenvolver uma estratégia isolada, nós podemos aumentar o nosso investimento e custo por causa disso. Por quê? Cada um investe de forma isolada, e isso pode gerar uma concorrência maior, porque é um leilão. Então, entende-se que são, em vez de entender que é um projeto unificado, ele vai entender, são pessoas concorrentes tentando investir em uma mesma palavra. E tem uma outra questão, que, assim, às vezes, a gente tem aquela ideia, vou comprar a palavra do concorrente, só que a palavra do concorrente não é relevante para mim, para o meu usuário. Então, também isso pode tornar o seu investimento inviável ou de alto custo. Então, é importante ter esse cuidado na hora de montar estratégia. Então, a partir do momento que os anúncios começaram a ser exibidos, os clientes em potencial começaram a clicar nos anúncios. E aqui também tem um detalhe, eu coloquei campanha digital, mas, na verdade, dentro da estratégia de campanha, nós desenvolvemos 12 campanhas digitais em paralelo. Então, nós tínhamos estratégias regionais, estratégia em rede social, no caso, o Orkut, que, por mais que ele esteja diminuindo a audiência aqui no Brasil, teve muito resultado. Nós desenvolvemos estratégia dentro do YouTube. E, assim, todas elas dão resultados imediatos para o site. Porém, como o nosso objetivo era a conversão em matrícula, algumas campanhas nós desativamos no processo apenas devido ao objetivo. Dentro do portal, nós temos um formulário de pré-matrícula que canalizou todas as ações que as escolas estavam fazendo, canalizou para este formulário que, automaticamente, era encaminhado novamente para a escola responder. Aqui teve uma situação interessante que, num domingo, eu percebi um cadastro, um volume alto de registros de uma determinada região. E eu liguei para essa região, perguntei o que estava acontecendo, e ela falou, olha, exatamente neste domingo, nós fizemos uma ação massificada na nossa cidade, com televisão, com rádio, na própria escola, na nossa comunidade, e, em paralelo, estava tendo os anúncios na internet. O que aconteceu? As pessoas que ouviram sobre a educação adventista naquela região, a primeira coisa que eles fizeram é entrar na internet, digitaram educação adventista, ou escola adventista, e caiu neste espaço aqui, e a escola teve excelentes resultados. Alguns números da campanha. Nós publicamos 56 milhões de anúncios, 930, 56 milhões, 923 mil, 444 anúncios no Google e rede de parceiros durante este período. E resultado disso foram 12 mil cadastros de novos alunos para 2012. Para vocês terem um parâmetro, no período sem campanha do ano anterior, nós recebemos 2.400 cadastros. Então, foi um aumento significativo no momento em que nós ativamos a campanha. Durante o período, teve alguns momentos experimentais que eu fiz ali e desativei a campanha para sentir se diminuiria os cadastros e, de fato, diminuiu em 60% os cadastros diários que nós recebíamos. Então, eu quero compartilhar com vocês, finalizando aqui sobre essas informações, alguns depoimentos que nós recebemos. Tem um caso aqui de uma mãe que ela chegou no portal e leu esse artigo por que meu filho é tão distraído. Mas o interessante é que ela chegou em função da campanha também. Ela colocou, é a primeira vez que recorro aos recursos tecnológicos para pesquisar uma escola ideal para meu filho de sete anos e me deparo com a escola adventista. Fiquei surpresa com as informações sobre déficit de atenção. Deus os abençoe ainda mais pelas informações prestadas. Um outro depoimento. Seu filho sabe estudar, era o título da matéria. Este artigo é maravilhoso. Quão bom se todos os pais tivessem acesso a este material. Achei interessante a ação desta pessoa. Na minha escola, eu vou imprimir e mandar para aqueles que não têm acesso à internet. Parabéns à equipe pelo material e pela seleção do material. Prepare a seleção do material. Um outro exemplo. Este aqui é um artigo que foi publicado na área de educadores específico para gestores. E nós deixamos aberto, não colocamos ali o acesso apenas com login. Alguns materiais sim, outros ficam abertos. E, neste caso aqui, eu achei interessante que a mãe também se sentiu motivada em função deste conteúdo. Muito interessante este projeto. A educação adventista realmente precisa ser mais divulgada. moro no município de Nilópolis e as pessoas aqui não a conhecem. Eu divulgo a educação adventista para as pessoas daqui, tanto que, para nossa felicidade, meu único sobrinho de seis anos foi matriculado na escola de Nova Iguaçu. Um outro exemplo. Gostaria de informar que sou ex-aluna do Colégio Adventista de Santo Amaro, São Paulo, onde estudei do pré até a oitava série com meu irmão. e acredito que nessa escola realmente se educa para a eternidade. Um outro exemplo. Sou ex-adventista e estou voltando a frequentar a igreja. Gostaria muito de dar à minha filha a oportunidade que não tive de crescer com os princípios. E, finalizando, olá. Estou começando a frequentar a igreja adventista. Esse caso é de uma aluna. E lembrei que vocês também têm escola. ano que vem sairei da minha atual. E ali, na verdade, ela acrescenta mais algumas informações. Então, no contexto da educação adventista, nós estamos falando de um investimento de um portal que está com o conteúdo voltado conforme a nossa filosofia, conforme a nossa missão. E esses frutos nem sempre a gente colhe de forma digital. Mas ali nós temos algumas informações, alguns depoimentos de pessoas que estão sendo beneficiadas, que não eram da igreja, ou que estão conhecendo, ou que estão voltando a conhecer a educação. E, no contexto da educação adventista, cada aluno representa uma família. E cada família é uma oportunidade de nós levarmos a esperança. Que nós tenhamos isso sempre em mente, no nosso coração, de estarmos juntos, desenvolvendo uma estratégia que fortaleça o nosso propósito, a nossa missão, e que muitas pessoas sejam alcançadas com o nosso trabalho. Finalizando, então, essa parte, o segundo momento, quero convidar aqui o Roberto. O Roberto, estou aqui com alguns colegas da Casa Publicadora. O Wendel, ontem esteve, o Michelson, estou com o Wendel aqui também participando. E o Roberto também, que lida diretamente com a área do e-commerce e da CPB. E nós trouxemos alguns brindes, não é, Roberto? E como chegou o nosso momento de interação, nós queremos presentear as pessoas que estarão participando conosco. Roberto, quais são os livros que nós temos aqui? Olha, nós temos aí os últimos lançamentos da Casa, Crenças Populares, Teologia do Remanescente, Mensagem de Deus, eu acho que estão chegando ali. Livro Amargo, já me perguntaram ontem se esse livro estava aqui, ele está. Novo Ritmo, tem uma porção aí dentro dessa caixa. Então, nós estamos com os livros aqui, eu quero convidar também nossos amigos internatos e que estão participando do canal executivo a participar, então, do nosso momento de interação. Pode permanecer aqui por mais um tempo. Nós temos aqui uma pergunta para reflexão. como a maioria de nós aqui, ou todos nós, somos digitais, eu percebi que nós estamos interagindo bastante no digital. Então, chegou o momento agora de nós discutirmos este tema, que é quais passos nós precisamos seguir para integrar as ações de comunicação digital, seja de instituições ou de voluntários, para que todos sejam um conforme o nosso tema. Então, eu vou pedir para vocês agora se dividirem em grupos, como nós fizemos ontem, mas vamos fazer o seguinte, junte com uma pessoa que não é, que você não interagiu ontem, ok? De preferência, assim, que você não tenha contato, troque ideia e dentro de alguns minutos nós vamos chamar alguns de vocês aqui para participar, que vão levar de brinde os livros que nós trouxemos aqui. Então, rapidamente, gente, estão todos acanhados por aí? Podem levantar, sair do banco, se quiser, o pessoal que está na lá direita e para a esquerda, da esquerda para a direita. Quem são os amigos que estão dispostos a compartilhar aquilo que conversaram? Quem é o primeiro? Por favor. Aos amigos internautas também, aqueles que quiserem interagir, estarão recebendo o livro também da Casa Publicadora. Então, o Levira compartilhar conosco aqui o que eles conversaram, como é que foi a discussão de vocês? Então, a nossa ideia básica foi que, para que todos sejam um, isso é um pouco difícil porque, mesmo dentro da obra, a gente nota que os sites, as diversas iniciativas na web, muitas vezes são concorrentes. Como você mesmo falou, na hora do leilão de palavras, você tinha que conversar com o pessoal para não escolherem a mesma palavra. Então, ontem, a gente teve uma palestra que foi muito clara sobre isso, a rede tem que ganhar. Então, para que o esforço seja concentrado, não só dentro da instituição, como também os voluntários, como é o meu caso, é preciso ter alguém, uma organização, uma instituição que dite padrões, que dite diretrizes, que dê uma linguagem própria, como surgiu no grupo, é preciso que haja um manual, por exemplo. Um manual que dê as diretrizes, que o esforço concentrado de todos siga na mesma direção, mesmo usando tecnologia de diferentes plataformas diferentes, públicos diferentes, mas a direção deve ser a mesma. Obrigada pela participação. Estamos aqui com o Elcio. Elcio, qual que é a sua... Aliás, vamos vir mais para cá? Comenta como é que foi a sua análise relacionada a esse tema. A gente comentou lá no grupo sobre, por exemplo, a campanha da Grande Esperança, que é uma campanha em que não há uma burocracia, não há um manual sobre como divulgar o livro, não há um cadastro do seu site para poder divulgar, nada disso. Mas que, se você for olhar o que está sendo feito na internet, a maioria das pessoas que estão divulgando, estão divulgando muito bem e, mais ou menos, da mesma maneira. Há uma linha, há um caminho. Todo mundo se apaixonou pela ideia. Então, o que a gente discutiu é que quem está criando campanhas, criando modelos de divulgar, tem que planejar essa divulgação viral. Porque isso vai chegar naquele membro da igreja que tem um blog lá, que tem... Que você nem sabe que ele existe, não existe um cadastro disso. E eu acho muito difícil que a gente consiga criar essa burocracia. Mas, se a campanha for criada para esse modelo viral, como o caso da Grande Esperança, que funcionou muito bem, vai chegar até ele, ele vai divulgar e a gente vai conseguir integrar todo mundo de maneira natural. Ok. Obrigada, Elcio. Ana Paula. Eu acho que a gente está pensando a mesma coisa e dando exemplos diferentes. A gente conversou ali que, para que haja integração digital na comunicação, nas ações de comunicação, a gente, primeiro, tem que se integrar fora do meio digital. Então, as coisas que são... As ações que são planejadas, um site que é pensado, um blog, as ferramentas estão disponíveis para todo mundo. E a integração digital com facilidade, a gente tem acesso gratuito a essas coisas, as ferramentas existem e estão aí para integrar tudo. Mas a diferença é o pensamento integrado antes de se recorrer aos recursos digitais. Eu acho que essa é a diferença. Obrigada, Ana Paula. Vinícius? Praticamente, o que ela falou foi o que eu ia falar. Não é combinado, mas a minha preocupação não é uma unificação. Eu já pensei isso por várias vezes, tentar unir alguns sites jovens. E eu vejo que o maior problema é que, se a gente tentar unir tudo em um único lugar, acaba a concorrência, acaba a produção de muito material. Então, eu acho que o principal foco não seria procurar unir tudo, todos os sites em um mesmo lugar, mas sim unir o mesmo pensamento, o mesmo intuito de missão. Obrigada. Elvio? Bom dia a todos. Ontem, eu mencionei um pouco sobre uma rede social unificada. Eu não sabia que esse evento ia acontecer. O pastor Jobson foi o intermediário que falou que você tem que estar nesse evento, porque já há dois anos eu venho trabalhando com uma rede social unificada. E eu não sabia que todos estavam preocupados em ser um. Quando eu comecei o projeto, eu estava preocupado em ser um. Então, eu criei uma estrutura. Hoje, na verdade, ele não é um soft ainda, ele só é uma arquitetura que suporta você trabalhar com todos os níveis organizacionais. Eu estou construindo agora o nível igreja, onde você faz que a igreja seja uma rede social. Mas, para vocês terem uma ideia, para que eu pudesse construir a rede social da igreja, eu trabalhei dois anos montando arquitetura para que essa rede que é local pudesse se estender em uma rede mundial. Então, hoje em dia, o mesmo departamento que é em uma rede local é o mesmo departamento que é em uma rede mundial. Então, a ideia que a gente pode ter, a gente nunca vai ser um porque os propósitos são diferentes. A gente vai ser um no pensamento. Então, no momento que a gente tiver um meio de comunicação comum, por exemplo, se você for falar de uma rede local, a minha igreja tem aproximadamente uns 27 departamentos. Então, como é que vai ser um? Não, eles são diferentes. não são uns, mas eles estão com o mesmo propósito. E o pensamento que eu tive quando comecei a desenvolver essa ferramenta é fazer um repositório comum. O membro, por exemplo, que é dos aventureiros é o mesmo membro que é do coral da igreja, é o mesmo membro que participa em um pequeno grupo, é o mesmo membro que é do ministério pessoal. Então, quando ele entra na rede, ele consegue ver os meios que ele se desenvolve naquela rede. Ele pode contactar, porque, na verdade, um membro de uma igreja faz parte de muitas diferentes redes. Então, os passos que falam ali, a gente precisa ter uma unidade distribuída. Obrigada, Elbio. Bom, eu agradeço a participação de todos vocês. Acredito que muitas ideias surgiram e que, em pensamento, e no contexto da missão, nós tenhamos sempre em mente que o nosso propósito maior é que todos sejam um no contexto de missão, mesmo cada um desempenhando a sua atividade em áreas diferentes, mas que isso seja para levar o evangelho avante e muitas pessoas sejam alcançadas. Obrigada, gente, pela participação e obrigada à equipe da divisão e organizadora do evento pela oportunidade de falar do projeto da Educação Adventista. Obrigada. Obrigada. Obrigada.